O Anderson Carlos diz, faz um vídeo sobre o novo CDC da África inaugurado pela China essa semana. E aqui está. A primeira fase da sede do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, um projeto apoiado pela China, foi concluída na quarta-feira, 11 de janeiro, com o ministro das Relações Exteriores da China, Queen Gang, que está em visita de sete dias à África. E Moussa Fakir Mahamat, o presidente da Comissão da União Africana, presente na cerimônia. O edifício, equipado com moderna instalação de administrativas, experimentais e outras instalações de apoio, marca a implementação de um projeto-chave no âmbito de cooperação entre a China e a África. É importante para os dois lados continuar a cooperação bilateral, instigando a iniciativa do Cinturão e Rota, Belt and Road Initiative, de 2021. Esta não é a primeira vez que a China investe em tais projetos na África. Em 2012, abriu uma nova sede de 200 milhões de dólares para a União Africana em Addis Abeba, totalmente paga pelo governo chinês. Em 2018, concedeu 32 milhões de dólares à Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental para construir uma nova sede em Abuja, na Nigéria. Analistas prevêem que mais projetos de construção de estradas serão realizados este ano na África, para melhorar a conectividade de infraestruturas de acordo com o compromisso da China e para lançar novos programas com países africanos. A parceria China-África supera os investimentos ocidentais, que muitas vezes são promessas vazias no papel. A instalação, localizada na capital da Etiópia, Addis Abeba, tem uma área útil de 23.570 metros quadrados e inclui escritores administrativos, um centro de resposta a emergências, um centro de informações e um laboratório biológico. De acordo com a Declaração da Cooperação da Construção de Engenharia Civil da China, que empreendeu o projeto, este é o primeiro centro pan-africano para controle e prevenção de doenças no continente. E aumentará as capacidades africanas de prevenção e monitoramento de doenças, ajudando o continente a responder a emergências mais rapidamente e fortalecer o seu público no sistema de saúde e capacidade. A conclusão de um projeto ferroviário na Etiópia foi marcada pela chegada do ministro das Relações Exteriores da China, Quinn, na terça-feira, que fez sua primeira visita estrangeira à África, marcando o 33º ano consecutivo em que a África é o destino da primeira visita anual do ministro das Relações Exteriores da China ao exterior. Na cerimônia da conclusão, Quinn destacou o alto padrão da cooperação entre a China e a África, enfatizando que a China está cumprindo sua promessa de concluir o projeto de maneira eficiente e pragmática. O projeto é visto como um símbolo da crescente amizade e cooperação entre a China e a África e foi concluído antes do prazo, como a demonstração do compromisso da China com a promessa feita no Fórum da Cooperação China-África em 2018. Entre 1970 e 1975, o governo chinês financiou e construiu a ferrovia Tazara, uma linha ferroviária de 3 bilhões de dólares, capir imposto na Zambia, para dar em salão na Tanzânia e um empréstimo sem juros de 40 anos. Na época, era o único maior projeto da China de ajuda externa, acolidando a desencadear um relacionamento amigável e cooperativo entre a China e a África. No início dos anos 2000, uma lista de projetos de infraestrutura financiados pela China decolou em toda a África entre 2001 e 2018. 3,2 bilhões de dólares para financiar ferrovias entre Mombasa e Nairobi e Addis Abeba e Djibouti. Na Nigéria e Angola, está agora a carregar 4,8 e 4,1 bilhões de dólares para financiar as centrais hidroelétricas de Mambila e Caculo Cabasa. A partir de 2022, empresas chinesas e argelinas planeiam financiar e operar juntamente uma nova central de fosfato de 7 mil milhões de dólares na Argélia. Além desses grandes projetos, a China tem e está carregando dinheiro para inúmeros projetos menores em todo o continente, incluindo usinas de energia, minas, ferrovias, portos e barajas. A partir de 2022, 31% de todos os projetos de construção avaliados em 50 milhões de dólares ou mais na África foram financiados pelos chineses. Além de emprestar dinheiro, a China começou a investir profundamente na região. Entre 2001 e 2018, investiu 41 bilhões de dólares em empresas e ativos africanos. E muitas de suas próprias empresas privadas iniciaram operações no continente. A empresa telefônica Tecno, por exemplo, que é a maior da África. A Etiópia, localizada no centro do chifre da África, tem um significado especial, pois é uma zona piloto de demonstração para a capacidade de cooperação China-África sobre a iniciativa Belt and Road. Os analistas observaram que o investimento da iniciativa Cinturão em Rota da China é crítico para muitas economias africanas à medida que entram em um novo estágio de crescimento econômico, fazendo a transição para a industrialização e afastando-se da dependência excessiva da exploração de recursos naturais e matérias-primas. O ministro das Relações Exteriores Chinês, Quinn, enfatizou que a China nunca faz promessas vazias ou obriga as pessoas a fazer o que elas não podem. Ele também anunciou que a sede do projeto será transferida para parceiros africanos e será operada pela União Africana. He Weeping, diretora da secção de estudos africanos do Instituto de Estudos do Oeste Asiático e Africano da Academia Chinesa de Ciências Sociais, afirmou que os investimentos da China na África diferem dos do Ocidente, pois ajudam ativamente a construir parques industriais e melhorar a conectividade da infraestrutura, em vez de apenas dar serviço de boca para fora. He Weeping também apontou que o investimento dos Estados Unidos na África tem obstáculos e muitas vezes permanece insatisfeito. A China tem investido ativamente na infraestrutura da África desde 2000, quando o Foro Uncino Africano foi iniciado. Desde então, a China ajudou a construir mais de 10 mil quilômetros de linhas ferroviárias e é o maior parceiro comercial da África há 13 anos consecutivos, segundo dados do Ministério do Comércio. Perdendo rapidamente seu papel como opção de fabricação de baixo custo, a China está olhando para a África, como muitas nações ocidentais olharam para si há apenas algumas décadas, para obter sua própria fonte de mão de obra estrangeira barata. A partir de 2020, estima-se que existam mais de 10 mil empresas operadas chinesas e ativas na África. Esta integração levou a um aumento maciço no comércio. Em 2021, a China trocou mais de 254 bilhões de dólares de mercadorias com a África, tornando-se o seu maior parceiro comercial. Além disso, a China não hesitou em canalizar milhões de dólares para as mãos de políticos. E não sou eu que estou dizendo isso. De acordo com o relator de 2017 da McKinsey, 60 a 80% das empresas chinesas pagaram suborons para obter suas licenças na África. 60 a 80%. De acordo com a mais recente pesquisa de 2022, mais de 76% dos jovens africanos listaram a China como tendo uma influência positiva em suas vidas, em comparação com 72% para os Estados Unidos. E você, o que acha dos investimentos chineses na África? Eles querem algo de volta em um futuro próximo ou são apenas brindes? Dê suas opiniões nos comentários. Se você gostou desse vídeo e veja esse outro que fala sobre a armadilha da dívida chinesa, Não se esqueça de dar like e se inscrever no nosso canal para mais vídeos de interesse geopolítico. Meu nome é Armando Antônio e te vejo no próximo vídeo. Tchau!